Agradeço com todo o meu carinho à doutora Ana Rita por me proporcionar momentos maravilhosos ao lado das pessoas que amo. Foram três longos anos de tratamento, mas a cada dia que eu passava naquela UTI, eu tinha certeza que a senhora e sua equipe estavam lá fora lutando para me salvar. E deu certo. Sabe o que me deixa mais tranquila? É saber que profissionais iguais à senhora existem e estão espalhados por aí, curando e salvando vidas.